Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade de cabelo que eu comprei que eu fiquei assim, bem curiosa pra testar na verdade tudo da marca que é uma marca assim que tava meio apagadinha no mercado e decidiu mudar os produtos aí pra se adequar nessa nova onda de mercado que a gente tá então se você tem interesse de saber qual é a marca e qual é a linha que comprei, vem comigo eu quero pedir desculpa pra vocês que o ar tá ligado, talvez fique um barulho um pouquinho que incomode aí no vídeo bom gente, a marca que eu estou falando é a Monange pra quem não sabe a Monange assim, mudou tudo que eles tinham de produto no mercado a maioria das linhas é low pool ou no pool, tirando o shampoo que a maioria deles a maioria não, todos eles eu acho que são proibidos entre os que eu vi no mercado, o que eu mais fiquei curiosa pra testar foi essa linha Boost de Crescimento, que ela é de alecrim verde ops, argila verde, alecrim e babosa e eu vou confessar que além da proposta eu gostei foi do cheiro, tá? por isso que eu comprei essa a linha de cachos tinha o cheiro de coco muito característico da maioria das linhas então eu acabei não gostando e tenho uma linha de cronograma capilar que vem o shampoo, a máscara e três ampolinhas que o cheiro era divino e eu só não comprei porque daí eu não faço cronograma, não faria sentido eu comprar, né? então eu comprei a linha Boost de Crescimento, o shampoo e o condicionador e comprei essa novidade também, que é o esfoliante capilar só que quando eu comprei, esse aqui é um pré-shampoo, né? quando eu comprei eu achei que ele fosse no pool mas não, ele tem sulfato, então ele vai meio que agir como um shampoo mesmo não tem parabenos e esse aqui tem partículas de jojoba jojoba, não sei como ele fala aqui tá escrito que auxilia no crescimento saudável dos fios limpo, couro cabeludo, ação refrescante e cabelos livres de sal é óbvio que eu vou fazer uma resenha completa pra vocês então esse vídeo é só pra mostrar, né? um pouco da linha e falar um pouco sobre a Monange que mudou tudo aí no mercado eles estão com muitas linhas, tem a linha de reparação tem a linha de hidratação e brilho tem a linha de cabelo cacheado e da linha de cachos eu comprei a geleia capilar condicionante eu tô muito curiosa porque de todas as geleias, gelatinas que eu vi no mercado essa aqui é a única que diz que é condicionante que reduz o volume tá escrito que nutre até a segunda camada controla o volume e o frisco fixação suave dos cachos e cabelos livres de sal o cheirinho é muito bom é um cheirinho de coco ela é uma gelainha mesmo, ó bem doida, assim o cheiro é gostoso o toque dela é gostoso então eu acredito que ela não vai ressecar eu já comecei a testar e eu acho que ela vai sair resenha primeiro provavelmente porque eu tô bem curiosa mas daqui a pouco eu vou começar a testar essa linha então assim, eu acho que a Monange tá super de parabéns, né? por ter inovado ter pensado mais no mercado e nas consumidoras de mudar assim tudo meio que radicalmente pra se adequar aí ao mercado então, Monange está de parabéns espero que esses produtos deem certo pra mim porque os produtos anteriores da Pantene nada dava certo, tá gente? nenhum produto deles funcionava pra mim antes então eu tô super curiosa já quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já usaram algum desses produtos e também me comentem qual vocês têm curiosidade pra testar da linha Monange e também o que vocês gostariam que eu testasse da Monange só comentar, deixar o seu like claro, antes de sair desse vídeo pra me ajudar então, o vídeo era assim rapidinho mesmo só pra vocês conhecerem esses novos produtos que eu vou testar daqui pra frente e é isso espero que tenham gostado fiquem com Deus um beijão e tchau, tchau